Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar alguns instrumentos que estão sendo ou podem ser utilizados pelo Presidente da República para frear ou tentar conter a pandemia do coronavírus na medida do possível. Você deve ter ouvido falar nos últimos dias em estado de calamidade. Por estado de calamidade, entenda tão somente uma autorização que tem o Presidente da República, advinda do Congresso Nacional, porque é aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, para poder gastar sem se preocupar com a respectiva receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os gastos públicos precisam ser equilibrados, ou seja, para toda despesa é preciso que haja uma receita correspondente, de forma que o Estado só pode gastar se ele disser de onde virá o dinheiro para a realização da despesa. O estado de calamidade é uma autorização que o Congresso Nacional dá para que o poder público, ou seja, o poder executivo, gaste para tentar conter o coronavírus sem se preocupar efetivamente em dizer de onde vem a receita para o gasto efetivado. Ou seja, é uma autorização para gastar, a fim de que efetivamente esses gastos possam, de alguma forma, conter a proliferação do vírus e deixar protegida a sociedade brasileira. O estado de calamidade não tem absolutamente nada a ver, a princípio, com a possibilidade de violar ou de restringir direitos fundamentais. Encare o estado de calamidade como autorização para gastar sem se preocupar em dizer de onde vem a receita para esse gasto. Você deve ter ouvido falar isso nos últimos dias. Alguns jornais ou meios de comunicação acabaram dizendo hoje, dia 20 de março, que o Presidente da República estuda a possibilidade de decretar estado de sítio. Estado de sítio é algo totalmente diferente do estado de calamidade. O estado de sítio está dentro do que se estuda no direito constitucional de sistema constitucional de crise. Alguns outros meios de comunicação acabaram dizendo também, no dia de hoje, mais para o final do dia, que o Presidente da República não tem no radar, no momento, a decretação do estado de sítio, porque isso seria passar uma mensagem de pânico à sociedade. Bom, de certa forma, vamos entender o que é estado de sítio. Isso está regulamentado nos artigos 137 a 139 da Constituição Federal. E antes que você diga que isso é privilégio do Brasil, o sistema constitucional de crise ou o direito de autopreservação do estado, ou o estado de exceção, existem várias constituições. Aqui eu listei algumas, Espanha, Portugal, França, Alemanha. Estados Unidos não tem diretamente na Constituição, mas tem mecanismos para a autopreservação do estado. Então, trata-se de um instrumento internacionalmente conhecido, presente na maioria das constituições democráticas. Então, não é efetivamente algo que só existe no Brasil, antes que você imagine que se trata de algo que efetivamente pode ser uma exceção ao que acontece por aí afora. O estado de sítio, como disse, se você tiver curiosidade, está nos artigos 137 a 139 da Constituição Federal, em uma leitura desses dispositivos, ainda que por alguém que não é da área, ou seja, que não é da área jurídica propriamente, permite com que você tenha ideia do que pode acontecer. O estado de sítio acontece por decreto do Presidente da República, mas antes ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses dois conselhos são de consulta obrigatória, mas a opinião desses conselhos não é vinculativa, são órgãos, portanto, meramente consultivos. Ainda que o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional digam ao Presidente da República que não recomendam o estado de sítio, ele pode relatar os motivos determinantes, enviar ao Congresso Nacional, e o estado de sítio é decretado mediante autorização prévia do Congresso, que decide por maioria absoluta. Então estamos aqui diante de um ato complexo. O estado de sítio não é decretado pelo Presidente da República a de referendo do Congresso. O estado de sítio só é decretado com autorização prévia do Congresso por sua maioria absoluta. E é justamente isso. É um decreto do Presidente da República onde ele precisa consultar de forma obrigatória o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas esses conselhos emanam opiniões não vinculativas sobre o estado de sítio, o Presidente lista os motivos determinantes, envia o decreto ao Congresso Nacional que pode aprová-lo ou não. Ao aprovar por maioria absoluta, o Congresso Nacional, portanto, estabelece o estado de sítio a partir do decreto do Presidente da República aprovado pelo Congresso Nacional. São duas as hipóteses em que o Presidente da República pode decretar estado de sítio. O que nos interessa é a primeira, vamos ver por quê. O estado de sítio pode ser decretado por comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Aqui o estado de defesa é outra questão. A principal diferença entre estado de defesa e estado de sítio é que o estado de defesa é restrito a determinada localidade, enquanto que o estado de sítio tem caráter nacional. Então vamos deixar o estado de defesa um pouco de lado. No que diz respeito ao estado de sítio por conta da pandemia de coronavírus, nós teríamos aqui a situação de comoção grave de repercussão nacional, é o que estamos vivendo nesse momento. A terceira hipótese, porque o ponto um são duas hipóteses no item, é a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, não é o caso. Então a situação seria comoção grave de repercussão nacional, a justificar o estado de sítio em razão da pandemia do coronavírus. O decreto do presidente da república, ele tem que ter, em razão da comoção grave de repercussão nacional, a sua duração, que nos termos da Constituição é de 30 dias. Aqui é interessante, 30 dias, esses 30 dias podem ser prorrogados de forma indefinida, sempre por mais 30 dias. Uma outra diferença para o estado de defesa. No estado de defesa, são 30 dias prorrogável só por mais 30 dias. O estado de sítio, ele pode ser decretado por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, prorrogável por mais 30, por mais 30, por mais 30, até que a crise seja contida e não haja mais necessidade do estado de sítio. No estado de sítio, e aqui sim, existem medidas restritivas. E essas medidas restritivas podem ser para todo o território nacional, embora algumas delas precisem especificar as localidades nos termos do que diz a Constituição Federal. Essas medidas restritivas, do estado de sítio, é aquilo que mais nos interessa enquanto sociedade, enquanto população. Por quê? As medidas restritivas, elas podem, como o próprio nome já diz, restringir direitos fundamentais. Vamos ver o que é que pode ter de medida restritiva quando da decretação do estado de sítio. Primeiro, obrigação de permanência em localidade determinada. Nesse caso, extremamente importante para a contenção da proliferação do vírus, veja que é uma medida que se adequa exatamente à situação hora estudada. Perceba, por exemplo, que quando você estuda isso na faculdade, ou se você não conhecia isso, normalmente, quando a gente lê isso sem uma situação real, a gente encara isso de uma forma meio que abstrata, como algo quase surreal. Mas agora, estamos vivendo exatamente uma situação em que é possível a decretação do estado de sítio, embora, segundo o presidente da República, na sua última declaração, isso não esteja no radar. mas o estado de sítio permite medida restritiva de obrigar as pessoas a permanecer em determinada localidade. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrição relativa à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo da comunicação, à prestação de informação e à liberdade de imprensa, rádio, difusão e televisão. Aqui, o estado de sítio pode, por exemplo, digamos, restringir a liberdade de imprensa para conter notícias não oficiais sobre o coronavírus. É importante que se diga. É possível acontecer. Suspensão da liberdade de reunião, a que me parece efetivamente totalmente adequada à situação. Busque a apreensão em domicílio, o que flexibiliza a inviolabilidade do domicílio. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Imagine, por exemplo, a União Federal intervindo em empresas estaduais ou municipais de prestação de serviço público com o objetivo de dar continuidade a esses serviços e requisição de bens, que é quando o estado se apropria de bem particular, mas precisa indenizar todas as vezes que houver dano. É a chamada requisição administrativa. Então, todas essas medidas restritivas, elas podem existir a partir do decreto que instaura no país o estado de sítio. Preste muita atenção porque isso está dentro justamente do sistema constitucional de crise que é efetivamente a saída constitucional para manter em colo o tecido social e a própria existência do estado todas as vezes em que estejamos diante de situações taxativas como as previstas na Constituição e a comoção grave de repercussão nacional é justamente a que permitiria, no caso, a instauração do estado de sítio. A função do Congresso Nacional no estado de sítio é aprovar o decreto que instaura o estado de sítio se assim entender a maioria absoluta do Congresso e nomearam a comissão com cinco parlamentares da mesa do Congresso Nacional para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas restritivas que nós acabamos de ler. Então, o estado de sítio pode ser decretado pelo Presidente da República se aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta e, diferentemente do estado de calamidade onde nós não temos nada que efetivamente atinja os direitos fundamentais é apenas uma autorização para gastar sem se preocupar com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal o estado de sítio pelo contrário ele permite a restrição de liberdades individuais flexibilizando direitos fundamentais e esses são justamente aqueles listados pela Constituição Federal. É importante que se diga que essas medidas restritivas estão sujeitas a controle estão sujeitas a controle do próprio Poder Executivo no momento em que a Constituição estabelece a consulta obrigatória do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República estão sujeitas ao controle do Poder Legislativo porque só podem ser implementadas depois de aprovadas pela maioria absoluta do Congresso Nacional estão sujeitas a controle pelo Poder Judiciário justamente porque Ministério Público e os legitimados podem continuar acionando o Poder Público para questionar medidas restritivas por exemplo alguém que está obrigado em permanecer em determinada localidade pode discutir essa medida restritiva no seu caso particular via habeas corpus por exemplo então na verdade as medidas restritivas existem mas elas estão sujeitas a controle tanto do próprio Executivo quanto do Legislativo quanto posteriormente pelo Poder Judiciário via ações judiciais ou ações do próprio Ministério Público então o objetivo do vídeo é para que você saiba o que é Estado de Sítio como ele pode ser decretado e o que pode acontecer no que diz respeito a medidas restritivas a direitos fundamentais listadas efetivamente aqui para que a gente possa lembrar daquilo que estudamos em Direito Constitucional ou se você não for da área para que você possa saber o que pode acontecer com a decretação do Estado de Sítio repito no dia de hoje 20 de março alguns canais de comunicação disseram que isso estava efetivamente sendo estudado pelo Presidente da República depois ele desmentiu isso dizendo que não estava no radar a decretação do Estado de Sítio porque na opinião do Presidente isso passaria para a sociedade uma mensagem de pânico inoportuna no momento então são essas as notícias que nós temos hoje dia 20 de março sobre a possibilidade ou não do Presidente da República mandar ao Congresso Nacional o decreto que instauraria o Estado de Sítio no território nacional por esse vídeo eu fico por aqui forte abraço e até os nossos próximos encontros tchau tchau